Oi, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre 5 peças básicas para os looks do dia a dia. Acho que todo mundo deve ter uma peça favorita para o dia a dia, não é verdade? Quero apresentar para vocês quais são as minhas peças básicas, começando pela calça preta que combina com tudo. Eu uso muitas versões em leg. Adoro conforto, a versatilidade e a mobilidade que a peça nos dá. A próxima peça é a camisa branca que vai do trabalho com roupas mais sociais ao passeio com produções mais casuais. Terceira peça, uma camiseta branca básica e que virou uma peça fashion, não é verdade? Você coloca ela com uma saia jeans, você coloca com uma saia midi, com uma saia lápis, com uma calça mais social, um blazerzinho por cima. Fica chique, fica lindo e eu recomendo para vocês valorizarem essas peças básicas, deixar elas no armário, não desvalorizem elas. A moda é super passageira. São peças atemporais, gente, que tem o seu valor. Você consegue montar diversas produções com elas, principalmente naqueles dias que você está na maior dúvida, num dilema do que vestir. É aquele tipo de estilo, de moda que você fica chique, elegante, bonita, sem muito esforço. É moderno e chique e é arrumadinho. Isso eu chamo de compra útil, de compra consciente. Não é aquela peça, aquela roupa que você vai esquecer lá no armário, você vai lembrar dela. A quarta peça é o blazer. Uma peça versátil e que super valoriza a produção. Pega a camiseta branca e bota um blazer por cima. Vocês vão ver, vai ganhar uma outra cara. Mesmo que você esteja de calça jeans, dá para carar uma reunião, dependendo do seu trabalho, dependendo do dress code. Mas para uma sexta-feira, por exemplo, que as produções são mais casuais, é perfeito, gente. Uma camiseta branca, uma calça jeans e um blazer. Você está prontíssima para arrasar no trabalho. E por último, a saia lápis, que nos acompanha do escritório para as produções mais casuais também. E vocês, meninas, tem algumas peças básicas no armário que vocês não dispensam por nada, para as produções dos looks do dia a dia, tanto do trabalho, quanto para os looks casuais. Me conta aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho